Comentários que já houve, se eu tenho muita coragem, é que... Isto é preciso ter determinação? Pode ser que faça um bocado de barulho, nas direções. É importante isso. Qualquer resultado é importante. Vá votar. Vá votar. Eu ainda sou daqueles que lutei para votar. Não, não, vai votar neste senhor. Eu vou, senhor. É a sua opção. É a minha opção. Muito obrigado. É a minha opção. Pode crer que é a minha opção. Muito obrigado. E os comentários que eu ouço lá e que vejo, como é que eu digo e tal, por aquilo que as televisões lhe mostram, naqueles bocadinhos que dá, o senhor está com um bocadinho de apoio. Um bocadinho de apoio. Isto é muito importante. Isto é uma hipocrisia, infelizmente. Eu sou daqueles que ligo e dou a minha razão a muitas coisas que você diz. Estamos na crise que estamos. Por causa dos políticos profissionais. Políticos não são. É que muita gente esquece de uma coisa muito importante. De onde começa a crise. E a crise começa com este Presidente da República. Sim, sim, sim. Falando era Primeiro-Ministro.